Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O feriado de Páscoa chegou e com ele os cuidados para quem vai pegar a estrada para viajar. Começa hoje a operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal e quem nos dá mais detalhes ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela. Boa tarde para você. Oi, Roberto. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. É isso mesmo. Durante os quatro dias da operação, os policiais rodoviários federais vão concentrar a fiscalização nos trechos com o maior número de acidentes e crimes. Aqui ao meu lado, o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Diego Fernandes Brandão. Diego, a operação já começou. Como que vai funcionar aí nesse feriado a operação da Polícia Rodoviária Federal? Bom, a operação já começou, como já foi dito. Ela começa hoje e ela se estende até meia-noite de domingo. A ideia é a gente fiscalizar aqueles trechos onde a gente registrou o maior número de acidentes graves. A ideia é diminuir essa letalidade. Há uma intensificação da fiscalização. A gente vai intensificar principalmente a fiscalização daquelas condutas mais lesivas ao trânsito. Excesso de velocidade, ultrapassagem devida, alcoolemia, uso de álcool ao volante. Então, são as condutas que levam a uma maior letalidade. São essas que a gente vai ter foco. E qual que é a expectativa da PRF para esse ano? É uma redução no número de acidentes nas rodovias? A expectativa é sempre redução. É sempre redução do número de mortos, número de acidentes, número de feridos. Então, a gente conta principalmente com a própria população, com os motoristas para a conscientização, para a conduta correta no trânsito e a gente consiga atingir essa meta de redução. E quais são os tipos de ação? Vai ter ação educativa também, além da fiscalização? Como vai funcionar? Sim, nós temos diversas ações educativas previstas. Nós temos o cinema rodoviário, onde a gente convida o motorista para parar um pouquinho e refletir o papel dele no trânsito. Então, a gente tem diversas ações em conjunto com a fiscalização para tentar atingir essa meta de redução de número de acidentes. E, Diego, para finalizar, quais são as dicas da Polícia Rodoviária Federal? Para quem vai viajar nesse feriado, quem vai pegar a estrada, quais são as dicas? Bom, nós temos diversas dicas. Uma é que você conheça o seu caminho, você conheça o seu trajeto, os pontos de parada de abastecimento. Isso é importante para quem vai viajar. Outra, o seu equipamento, o seu veículo, ele tem que estar em condições de fazer aquela viagem. E, por último, você mesmo, o motorista, você tem que estar em condições físicas e psicológicas para fazer aquela viagem. Sono, cansaço, algum estresse específico, algum problema, esses são inimigos da direção segura, do foco na direção. Então, você tem que estar em condições de fazer a viagem também. Obrigada, Diego. Voltamos com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Gabriela. Obrigado pelas informações. As fraudes encontradas na venda de pescado no país caíram de 23% para 3% em um levantamento realizado pelo Ministério da Agricultura. De São Paulo, José Luiz Filho traz as informações para a gente. Estamos na semana da Páscoa e, como é tradição neste período do ano, o consumo de peixes aumenta. Por isso, o Ministério da Agricultura reforça a fiscalização desses produtos. O que se apura é se os peixes que estão dentro das embalagens são da espécie que aparece no rótulo. No total, os fiscais coletaram 150 amostras de pescados, 29 delas em 14 empresas estrangeiras e todas estavam em conformidade com a legislação brasileira. 121 amostras foram recolhidas em 38 empresas nacionais com serviço de inspeção federal e em duas foram constatadas irregularidades. Entre elas, peixes cabeçudos ou cangoá, embalados para serem vendidos como pescada. Isso é chamado de fraude econômica. Quando cometido por empresas nacionais, esse delito é punido com penas administrativas e multa. O estabelecimento é submetido a uma medida cautelar. Os produtos em estoque e produzidos após a adoção da medida só são expedidos com avaliação oficial de cada lote, comparando com os documentos de rastreabilidade, desde a matéria até o produto final. E a empresa envolvida em casos de fraude só pode retornar ao sistema regular de inspeção depois de comprovar que implantou todas as medidas corretivas de autocontrole, para garantir a rastreabilidade do produto em toda a cadeia, além de passar por uma avaliação técnica em 100% do seu estoque. É isso, jogo duro por parte do Ministério da Agricultura para manter a qualidade do que chega à mesa da população. De São Paulo, José Luiz Filho. O INSS conseguiu uma economia de mais de um bilhão e meio de reais com o pente fino realizado nos auxílios doença para identificar fraudes e também o recebimento indevido do benefício. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem as informações para a gente. Olá Luana, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. Até agora foram realizadas 87.500 perícias em todo o país. 84% dos exames resultaram no cancelamento do benefício. Na maior parte dos casos, as avaliações médicas apontaram que as pessoas já estavam aptas para voltar ao trabalho. Há também pessoas que foram chamadas, mas não compareceram à perícia. Nesse primeiro momento, o INSS está convocando todos os beneficiários do auxílio doença que estejam há mais de dois anos sem passar pela perícia médica. Também vão ser chamados aqueles que recebem aposentadoria por invalidez, têm menos de 60 anos de idade e também não passam por uma perícia há pelo menos dois anos. As revisões periódicas são obrigatórias, mas não estavam sendo feitas pelo governo passado. A estimativa do governo federal é que essas revisões do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez resultem numa economia de 8 bilhões de reais para os cofres públicos. As convocações são feitas por meio de carta com aviso de recebimento. Após o comunicado, o beneficiário tem cinco dias úteis para marcar, para agendar uma perícia por meio do telefone 135. O beneficiário que não atender a convocação ou não comparecer à data marcada para fazer a perícia médica vai ter o benefício suspenso. Roberto. Está ótimo, Luana. Obrigado pelas informações. E a rede SARA é mantida com recursos da União. Em todo o país, são nove hospitais com atendimento de excelência em reabilitação. Confira agora na reportagem de Thaisa Dias o trabalho da rede de hospitais, que é referência mundial e que também faz pesquisas em neurologia e ortopedia. A primeira consulta, a internação, as atividades que incentivam o movimento. A primeira-dama, Marcela Temer, conheceu o passo a passo do atendimento às crianças na rede SARA em Brasília. As unidades prestam serviços de neurologia, ortopedia e especialidades associadas e são reconhecidas mundialmente. O trabalho envolve neurologistas, pediatras, fisioterapeutas e outros profissionais. Na visita, a primeira-dama também conheceu o trabalho realizado com a família dos pacientes. Na rede SARA, as crianças são acompanhadas pelos familiares o tempo todo, que também participam do processo de reabilitação. O Hospital SARA é uma instituição de excelência e referência e possui um centro muito moderno de reabilitação. Aqui as crianças são atendidas por profissionais capacitados e dedicados. A rede SARA tem nove hospitais no país e é mantida exclusivamente com recursos da União. Além do atendimento de excelência em reabilitação, também realiza pesquisas em neurologia e ortopedia e trabalha na formação de profissionais. Isso tem gerado um interesse internacional muito grande. Nós já temos atualmente nove convênios de cooperação internacional. Então estão vindo para cá para aprender com a gente, profissionais da Holanda, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos. Antes a gente mandava o filho estudar na Europa. Agora a Europa manda o filho estudar no Brasil. E as consultas na rede SARA podem ser marcadas pela internet no site www.sara.br. Lá estão todas as orientações sobre os serviços oferecidos e quem pode ter acesso. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às cinco da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho